Olá, pessoal! Bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Vamos a mais uma notícia de famosos? Bem, pessoal, quem nunca teve uma indisposição no estômago? Um piriri, né? Comeu alguma coisa, não fez bem. Foi o que aconteceu com o Cristiano da dupla com o Zé Neto. Ele teve uma indisposição da sexta para o sábado, só que eles estavam em cima do palco, né? Durante uma participação da dupla ali, no baile da Santinha. É um projeto do Léo Santana, né? Que aconteceu em Salvador. Bom, a dupla começou o show 1h15 da manhã, mas encerrou 45 minutos depois. Aí, segundo o Zé Neto, a duração da apresentação estava dentro do programado. Só 45? Eu acho que ele passou mal, né, gente? E teve que sair ali porque ele foi atendido pelo médico. Ao deixar o palco, o Cristiano parou para tirar fotos ainda com alguns fãs, mas rapidamente, como vocês estão vendo aí, olha, na foto, entrou num carro que levou para ser atendido por uma equipe médica. O Zé Neto explica, porque o Cristiano, gente, que o Zé Neto até explica, ele passou alguns dias com a Paula Vacari, que é esposa e a filhinha dele, e com parentes, amigos, lá em Ubatuba, no litoral paulista, né? E ele teve uma intoxicação alimentar. Aí, o Zé Neto explica, eles ficaram quatro dias parados, ele foi para lá, né? E aí, ele voltou, mas ele estava meio que debilitado. Um piriri, né, gente? Deve ter dado, né? Mas o Zé Neto diz que, graças a Deus, não é muito nada preocupante, né? Foi um mal-estar, gente, mas daqui a pouco o Zé Neto fala que o Cristiano estará firme e forte aí de volta. E por conta dessa indisposição aí, o Zé Neto até explica que o show foi um pouco mais curto, né? Como eu falei pra vocês, e o Cristiano teve que sair para ser medicado. Ele foi para o porto, os médicos fizeram um soro nele, né? Porque ele deve ter perdido muito líquido, né, gente? Mas o show continuou normalmente, mas ele fala que não é nada grave, não. Mas foi uma indisposição que tirou ali o Cristiano dos palcos. Teve que sair, sim, e ser medicado, tomar soro na veia, gente. Por conta que ele estava debilitado, por conta dessa indisposição alimentar.